Música Ministro do Comércio e Indústria, a inspeção direta balosa no quiosque Cira e Capital Dili, onde bucatele preços a sãsira e o mercado? Inspeção de Ministro do Comércio e Indústria, Filipe Xenino Pereira, Filipe Xenino Pereira, Filipe Yenino Pereira, Filipe Xenino Pereira, a inspeção direta balosa no que há uma uma barreira, caso isso logo que a gente proposta de 90 dólares, 90 dólares agora torna para 55 para saco de lima pulo 50 quilogramas milhas milhas e depois o mantolo minas de arneio o preço entre 4 litros 5 dólares e já falei cinco litros balão 575 balão pela paleta 6 50 tiras nem e da considera 66 a normal é incluímos mantolo a ra caída né entre 45 dólares agora e tem minha problema que é a preso para posse nhané tamba depois de tal vez em pesado e também nota que íamos a lógica com balão é que eles vão ser de balão que tiramos lá e a informação que use parte a importador a companhia importador tira la explica o lafo informação claro basira também não é que a nossa preso acertar para posse nabem a que o marco beruang merah o amor de família nabem a que o governo subsídio né balão cifra o preço nabem a que por exemplo balão fã o preço 12 dólares o 11 dólares né também não é que a mistura toma nota ele né para tudo ele comunica pela palipa e a companhia importador tira ea mos balão dia anexam ia precisos de hola de 20 quilo uniane tem que hong sosa mosso supermi a mirona informação sirene neve tese halo confirmação los tamba sireden gata que irene basirnya cliente para a companhia quando fan fan los ded maka o fos nabem maka governo subsídio e tese halo atuação sirene para sirebele bele toma posição ida tu e dunha saída maka governo haruka basira governo rússia ministério comércio indústria mosso se foi atenção da empresa importadora anexam preços ou de bele foi informação na bela loj conabalosas retalhas tira atu la bela e especulação ba preço no la bela obriga atu sosa mosso homi sejati aderno verdial david gonsalves gm